Vai, mete palco! Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Como prometido, hoje o teste do 190 Piratão e o 67 Piratão. Vocês viram aí que eles fizeram o Top Speed. O 190 deu 200 por hora, naquele painelzinho, simulando um painel de uma Titã. E o 67 deu 189 por hora, só que faltou relação ali. Certo, rapaziada? Só que a gente tá aqui no meio do mato e vai ter que ser assim mesmo. Vamos ver que bicho que vai dar esse teste aí. E aí, Léo? Fala pra galera aí, o que você tá achando desse teste? Você acha que vai dar bom? Você vai conseguir manobriar o neguinho ali? Então, eu tô confiante nessa manobriada aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Porque de velocidade lá já deu mais, né? A gente já sabe. É, deu 10 por hora a mais lá. Mas beleza. E lembrando também que essa moto é uma moto mais pesada. E é uma moto de rua, realmente é uma moto de rua. Tudo montada com estator, acende farol, se dá pisca, é tudo, mano. Pra buscar pão. É, pra buscar pão. E ali, rapaziada, é um 190, mano. Pirataço de corrida. Essa moto aqui foi feita pra realmente correr. Então, eu não sei o que vai acontecer. O que você acha, Negubacir, que é o piloto aí? Você andou nas duas motos? É, eu não sei, mano. Na verdade, assim, nós já testou, principalmente, em questão de volante aliviado, né? Uhum. É, o volante aliviado, ele tem a tendência a pedir mais transmissão. É, isso aí. Então, não é porque essa aqui vamos portar com uma transmissão mais longa, que pode ser que vai correr mais que aquela. Entendeu? Entendi. Então, é assim, é, mano, é colocar uma do lado da outra e pau. E, ó, pra ficar legal esse vídeo, pra testar o motor, vamos cada um num lado, vamos cada um numa pista. Sem vácuo? Sem vácuo. Rapaz, agora ficou interessante, ó, e aí, não? É, aí, vê se não é uma saída, né? Não sei. Não, né, vamos fazer o seguinte, vamos ter esse vídeo mais top. Vamos fazer duas vezes. Duas vezes? Uma com vácuo e uma sem vácuo. Então vai, demorou. Então, fechou. Uma pista a pista, a primeira com vácuo. Primeira com vácuo. Aí, depois, a gente faz uma pista a pista. Pra testar os motores. Pra testar os motores. Uma lado a lado ali, mano. Passou, não pode pegar mais vácuo. Demorou. Vai ter que ir na raça. Ir na raça ali, ó. Na raça. Resão pra final, mano. Mano, eu acho que, tipo assim, eu acho que de vácuo, não é puxando o saco, tá, Léo? Tá. Mas eu acho que o Nego Bala ganha. Eu acho que sem vácuo, sem vácuo é minha opção. Você vai sofrer pra ganhar. É, então. Passa sem vácuo, você vai sofrer. Porque sai forte. Mas talvez, talvez, se você ganhar, vai ser bem no finalzinho. Vamos ver, né? Vamos ver. Na prática, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu já vou puxar o saco logo pra 190. Ela é perigosa, não tem moto pra andar com ela, não. Não tem moto. Se alguém quiser, tá afiado, pode trazer, velho. Você é louco. Olha, olha que se pressar 190 aí, eu vou pegar esse vídeo e vou mandar pro 100. Então, beleza, rapaziada. Vamos ali na GoPro. E lembrando que eu tô ainda com o painel, ó. Painelzinho aqui, 2022 Nego Bala. Esse painel, como eu falei já nos outros vídeos, ele simula velocidade de painel de uma CG, tá? Então não adianta eu ficar reclamando. Muita gente reclama nos comentários. Vê que não usa o GPS real. Porque esse não é o foco, rapaziada. A moto é uma CG. Então vamos fazer ela correr o que um painel de CG correria, certo? É isso aí. Vamos ali pra GoPro agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Esse Nego Bala é um pilantra, viu? Sei não. Vamos pôr de errado ou não tá certo ali, mano. Será que ele deixou o cara ganhar ou ele ramelou mesmo, hein? Não sei, rapaziada. O Nego Bala é um próprio golpe dele, mano. Olha o ramelou na saída ali, mano. Nossa. Alguém caiu no próprio veneno, hein? Tomou o bote. Alguém tomou o bote, hein? Aham. E aí, vai já. De novo, vamos apoiar. Alguém tomou o bote, hein? Oi, Neguinho. Cuidado a pista. Vai, senão eu bote. O bagulho não deu tempo, mano. Não, mas sabe o que? Eu percebi. Falei, mano. Neguinho tirou a mão. Tipo, pulei a coisa lá. Mas falei, mano. Não vai dar tempo mais. Porque o bagulho termina aqui no pontilhão. Mara que eu mandei a mão pra gente pôr. Olha o ramelou na saída lá, hein, mano. Depois que tá, por isso que tem que afiar, né? Mas agora, então, o foco. Agora é pista a pista. Agora é sem vácuo, Léo. É, eu ramelhei lá também, mano. E você ramelou? Agora eu quero ver o pista a pista, lado a lado, hein? Eu acho que agora dá 190. Você acha, Léo? Rapaz do céu. Tem um potinho ali, né? Pra ganhar, mas... 190 anda mais. Não tem como. Tá vendo? Eu tenho que manobrar muito, né? Vocês vão esfriar o motor, Ligue? Melhor, né? Já vão subir lá já, então. E fazer agora sem vácuo. Hã? É, vão lá fazer sem vácuo, então. Beleza, fechou. Vão subir lá de volta. Agora os caras vão sem vácuo. Vai, já vira já, mano. Vai, já vira já. Vai, mete pau. Vem pau, rapaz. 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 É, rapaziada, o 190 corre mais, mano. Acabamos de ver, o 190 corre mais com o 67, né? E aí, Henrique? O 190 corre mais. É, foi isso aí mesmo que nós vimos nos vídeos anteriores. O 190 corre mais, o 190 corre mais. É isso aí mesmo. E aí, Léo, o que você fala? Boa, boa baixinha. É, você saiu bem lá atrás, lá? Eu saí, cara, mas na descida ali, meu moto voltou pra quarta. Ei! Meu moto voltou pra quarta, você viu? Não vi. Meu moto voltou pra quarta. Eu tipo assim, começo a abandonar e tipo assim, caralho. Não pode. Fala, Neguinho, e agora, Neguinho? Fala, Neguinho. E aí, Neguinho, saiu limpo lá? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, gente. Deixa eu falar, gente, pra ganhar aqui. Fala aí. Teve dois fatos inéditos hoje. É. Você provou do seu próprio veneno, mas ganhou um pega sem vácuo. Sem vácuo. E aí? E agora? Eu tentei lá, saiu o mais justo possível, pros caras não falarem nada, hein, mano. Aham. Nossa, as motos vêm igualzinhas, mano. Eu falei assim, tipo assim, eu falei, até lá no começo, nós começar a tecer um pouco, a moto do Léo vai andar melhor. Aí andou lá na hora. Aí no final ela fica e a outra continua afinando, né? É, o 190 rende mais. É, isso aí mesmo. A moto tomada ele acaba a transmissão, tá ligado? É. Como é que acaba? Não sei, porque na hora que ele pega a vácuo, a moto vem, mano. Parece que até... É, mas chupa, né, mano? Mas mais pra frente dá pra fazer melhoria, né, Henrique? É moto nova, né, cara? É. Agora não falou, a moto ali é mais pesada. É. A moto é moto de rua, mano. De dia a dia. Essa daqui é uma moto de corrida, mano. É isso aí. Tá correndo? Gostei, gostei. Ô, topo, galera. Vamos levantar o acampamento então, galera? Vamos. Por hoje é isso? Rapaziada, é... É isso aí. Você tá falando comigo. Então, é isso aí. Ainda bem que, tipo assim, neguinho, né? Tem toda uma malnodada no deu, mas ainda bem que foi pra moto nossa mesmo. É, então. É o treino, hein? Valeu o treino, valeu o treino. É isso aí, galera. Aquela moto foi uma moto que a gente montou, então a gente tinha que trazer o vídeo pra vocês do Top Speed dela. É isso aí. A gente trouxe e resolveu fazer essa brincadeira aí. Mas, sabe? Então, o checkmate, ele tinha vindo atrás e ter feito, né? Não, aqui nós estamos em casa, é amistoso. Ele quis agradar o cliente, esse nego é safado. Malandro! Não é isso. O cliente, né? É, então. Se fosse outro... Aí esquece, filho. É... Mas nós já foi conversadinho, já. Então, beleza, rapaziada. Então, se vocês gostou, deixa o like. Esse foi o vídeo. E agora, mano, ó. O nego bala perdeu, então vai lá, mano, ó. Fudeu! Vai lá, mas ganhou sem bata depois. Ei, mas eu sei o que que tá faltando, peraí. O que que tá faltando? Cadê? São tênis, neguinho, caralho. Aí, ó. É verdade. Por isso, mano. É, mano, é isso aí, ó. É, mano, é isso aí, ó. Vinte por cento, assim. Aí, ó. Vinte por cento, assim, rapaziada. E detalhe, a moda era inteira azul. Ei, fudeu! E o que é isso aí? Esse aqui é o último, 2020. Ah, o Leão 09800, lá, e a moda dele era azul também. E o tênis era azul também. E o azul também. Vai, deu, deu revertério, deu revertério. Tênis azul, cabeça vermelha. É. Vermelha, preta. É, então, rapaziada. É isso aí. É isso aí, hein. É uma brincadeira pra distrair, trazer um conteúdo diferenciado pra vocês. Top. Mano, eu nem sei o que te deu as motos. Eu fiquei concentrado olhando vocês. Ó, barulho aí. É porque eu gosto de, assim, eu gosto de, assim, eu gosto de, assim, eu gosto de ficar olhando as motos, vendo abrir, pensando de filmar e fazer. Sim. Eu nem, nem olhei, mano. Mas a moto tá claro, como é que tem? Vou tirar, vou tirar e passar, mas não deu tempo. O negócio terminava, viu? Então já era. Então fechou, rapaziada. Fechou, galera. É isso? Até a próxima por aqui. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.